Tá, Vivian, onde que tá o meu buquê? Onde? Vivian, fala pra fora, tá falando pra dentro. No lixo, eu joguei no lixo, por causa que tava tudo podre, eu joguei no lixo. Oi, Vivian. O que foi? O que foi essa ideia de voltar pra academia? Eu não tô conseguindo andar. Lógico, né, a gente tá sem carro. É, mas você nunca ouviu falar em Uber. Eu já ouvi, mas Uber a gente ia ter que pagar. E você andou tudo, você nem suou. É, falando nisso, você tá bem molhada, né? Molhada o quê? Não, tá um pouquinho suada só. Deve tá com gostinho de sal. Mas ó, o portão acho que não é, chegou, né? Chegou. Devagar, demoremos, mas chegamos, né? Eu só tô fingindo que eu não tô cansada, mas eu tô exalto, minhas perninhas tá bamba. Então vamos entrar logo. E você vai meio que direto pro banho, tá? Eu vou direto pro banho? Claro que eu vou pro banho. Pro banho bem quentinho. Sabe o que tá agradável, sabe? Mexeiro? É. É. Ah lá, nem a Catarina quer ficar perto de você. Não, mas por que ela tá perto? É. É, eu vou tomar um banho, tá? Ai, meu Deus, que cancela. É, ó, a animação de sua cachorra. Eu queria a animação de sua cachorra. Esse é o gás. É o gás. Esse é a culpa sua de ficar um tempo sem academia. É, um tempo sem academia. Mas nunca mais eu fico parada, tá? Mas é porque a gente tava viajando. E é isso. Olha que lindinho aqui tá minha flor. É. Não tá tão linda, mas... Dá pra ficar mais um pouco. Eu vou tomar um banho, tá? E tirar o tênis. Ah, meu Deus. Vou pegar minha toalha. Minha toalha tá aqui. Sei lá, eu só vou entrar pro banho. Ai, ai. Nada melhor do que tomar um banho relaxante depois da academia. Tá que eu tô com as minhas pernas doendo, que eu não tô aguentando. Mas o importante é ficar gostosa, né? É isso. Agora eu só vou escolher uma roupinha e... Peraí. Peraí. O que é? Cadê o... Cadê o mais o quê? Oxi. Será que... Bom. Aqui não tá. Ô, Vivian! Vivian! Será que ela colocou na água? Ela colocou na água. O que que foi? O que que foi? É uma barata, é um rato, eu mato, eu mato, eu mato. Cadê uma chinata? Esse soco que eu tô te querendo de barata. Tá no banheiro? Não, Vivian, não é. Chinata de barata é o quê, Vitória? Meu Deus do céu, tá batido aqui em minhas séries. Ué, mas eu quero saber... Tu tá... Vem cá. Notando alguma coisa aqui? Hein? Sinceramente, tô. Tá manchada aqui, né? Olha aqui essa mancha. Olha aqui, esse trem. Impraça aqui o roupão. Tira a mão do meu roupão, Vivian. Eu, hein? Tá sujo. Não fui eu que fiz aqui, não. Tô pra você, né? Que manchou aqui. Eu manchei, Lilian? É. Não, Vivian, eu não tô falando disso. E também não é barata, deixa eu falar. Não. Pode falar. Você pode prestar atenção no que eu posso falar pra você? Ou você vai ficar aí limpando? É, presta atenção. Pode falar. Então, tinha um negócio aqui. Que não é a mancha. Já, não é a mancha. Você não... É o bloquinho que tá aqui atrás? Não, não é o bloquinho que tá ali atrás. É um negócio grande, cheiroso, sim. Que eu trouxe de balneário. Ah, o quê? Que você é ator de balneário. Que que é ator de balneário, Vivian? Se eu falar que eu não sei... Vivian, um negócio que tava grande, cheiroso, que eu trouxe de balneário aqui em cima. Ah, você não tá cega, né, Vivian? Eu tô ficando louca também. É, que você tá falando um negócio. Se você puder falar, tipo, ao ponto, porque eu não tinha nada cheiroso aqui, não. O buquê, Vivian, o buquê que o Juan me deu quando ele me pediu em namoro, né? Eu não sei se você viu. Ele me pediu em namoro, sabe, Vivian? Tem uma aliança. Tá vendo? Tá vendo? Não sei se um dia você vai ter isso aqui, mas eu tenho. Tá? Ó. Uhum, tô, tô. Você viu? O buquê, cheiroso, lindo, de rosas vermelhas, com patéis assim... Que cor era? Papel bege? Acho que bege. É, do que você tá se referindo ao mato que estava aqui em cima fedendo, acumulando mosquitos? Não, ele tava um pouco murchinho, é que eu ia colocar pra água agora. Ah, tá. Aquilo lá, resolvi com água? Eu acho que resolvia, né, gente? Colocar rosa na água, né? No vaso. Se a gente não tem vosa, eu ia colocar num potinho. Ah, tá. Tá, é... Você colocou na água pra mim? Não precisava. Mas onde que tá ele? Bem, bem na água, assim, eu não coloquei. É que se, tipo assim, se hipoteticamente falando, eu tivesse jogado aquilo que você chama de buquê, que era um monte de mato velho, seco, que estava atraindo mosquitos pro quadro, falando isso, tô com uma picada bem na perna, por causa disso. É... Se foi isso, que você tá se referindo ao quê? Pá, Vivi, onde que tá o meu buquê? Não é isso. Vívia, fala pra fora, tá falando pra dentro, pelo amor de Deus. No lixo, eu joguei no lixo, por causa que tava tudo podre, eu joguei no lixo. O quê? É, você jogou o meu buquê no lixo? Aham. Fala que trollagem. Não é, tá bom. Você tá brincando com a minha cara. Você não jogou o meu buquê no lixo não, né, Vívia? Talvez. Não, se você jogou no lixo, você passou dos limites, dos limites, dos limitados, tá? Que limite o quê? Aquele negócio tá fedendo aqui. Que fedendo, Vívia? Você jogou o meu buquê. Tá no lixo aonde? Que lixo que tá? Aqui dentro de casa, né? Essa era flor de defunto, Vívia. Que flor de defunto, Vívia? Era um buquê de rosas, rosas, rosas. É que você nunca ganhou o buquê? Não foi, mas aquilo lá tudo menos parece rosa. Ô, Pedrinho, que você viu meu buquê? Não viu? Ai, meu Deus. Ô, pai, você viu o buquê? Não, 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 não. Sei lá, eu não vi nada. Viu, você jogou no lixo mesmo? Ah, mas também, o buquê tá aqui faz quantos dias. Não, eu o tinha levado pro quarto, eu ia colocar na água. Aqui, ó. Vindo. Vendo. Com o cheirinho maravilhoso de... Diga, você chega com esse banheiro. Hã? 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 Quanto tempo isso aí? Ué, papai, ainda tava bom, olha lá. Ah, tá tudo murcho já, pai. Isso aí não foi tamanho. Aham, tava dando mosquitos. Leveu um monte de picado. Não é? Aqueles mosquitinhos, um monte de coisa. Isso aqui dá dengue, cara. Que dengue, papai? Ainda é dengue, não. Eu, hein? Hã, Pedrinho, o que foi? Tá bonito? Não tá bonito? Dá uma cheirada. Tá fedendo. Tá fedendo? Não tá, não. Você tá foda. É, talvez tenha, tava cheirando um pouco de folha de fundo. Mas, assim, você vai continuar com isso aqui? Cheiro? É, eu acho que é melhor jogar no lixo. É, pra jogar no lixo, Pedro, só. É, joga no lixo. Joga no lixo. Ah, mas eu tô com dó, eu não queria jogar fora. Eu também vou deixar os seus últimos momentos que eu vou... Eu não queria jogar fora. Só que tem coisas na vida que a gente tem que abrir pra ela, sabia? Coisas na vida que a gente tem que abrir mão? É. Ai, gente, porque é tão lindo, tão maravilhoso. É. Será que dá pra guardar num potinho? Faz assim, pega uma pétala, sei lá, bota num livro, a maceta e pronto. Será que dá pra fazer isso? Acho que não. Acho que não? Não, acho que dá. Dá. Só não pega tudo, porque tá fedendo demais. Antigamente, sabe o que o povo fazia? Pegava, tipo, uma rosa dessa, guardava, tipo, dentro de um livro, dentro de um caderno e guardava, sabe? Era isso que eu quis dizer. Agora, assim, não. Olha isso aqui, ó. Tá tudo... Não presta mais, não, pô. Não? Não, não. Nem por, tem mais. Olha, Anissa, eu vou ficar bem longe, que eu já tô vendo um mosquitinho sobrevoando aí. Eu vou pro quarto tomar banho. Né? Também tô feio. Perdão. Ai, gente, eu não queria jogar fora. Eu sei que uma hora eu ia ter que jogar fora, mas não tão cedo assim. É. Uma hora eu ia ter. Será que eu guardo uma rosa fácil de colocar no livro? Ela já tá murchinha, capenga, xoxa, manca mesmo. As matinhas já até foram embora. Talvez a Vivi e aí, meu pai, estejam certos, né? Eu tenho que jogar fora, abrir mão, né? Ele vai me dar outros buquês, né? O An, enfim. Se eu namorar agora, provavelmente, né? Vai ter outros buquês que eles vão me dar. Tem dia dos namorados, aniversário de namoro, né? Mas eu não queria jogar fora. Tá bom. Eu acho que o Juan vai me entender, né? Também não dá pra ficar aí só treino mosca. Mas eu não vou. Eu vou deixar só aqui em cima, aqui, aqui. Ai, meu buquizinho. Eu queria jogar fora, mas... Tá tudo bem? Outros buquês virão, né? Esse aí só foi o primeiro. Você já ganhou todos os buquês? Tá? Que esse foi o segundo que o Juan deu, né? Foi... Oi, Putada. O que foi? É só um buquê. Para de chorar, amiga. E outra. Acabei de quebrar outra unha. Meu Deus, Ivia. Eu, hein? Cuidado com essas unhas, hein? Ai, ai. Tá bom, então.